A CIDADE NO BRASIL Vamos se comediá-la A CIDADE NO BRASIL Eu vou saluer a pressa, que, ainda uma vez, responde presente. E não só eu saluei a pressa, eu vou felicitar tudo, porque a pressa está sempre presente em todas as atividades de CNE. A pressa está sempre presente em todas as atividades de CNE. A pressa está sempre quando não se inscreve. A pressa está sempre ativada do Petyonville. A pressa está sempre ativada. Nósap dressamos as ativadas. Nós estamos fazendo a salida. Nós temos a pressa aqui, CNE vai distribuir PEL BOURED BALET Nós vamos fazer o mesmo Jornal da Salomon Nós vamos distribuir PEL BOURED BALET Hoje a CNE vai virar Na comunidade de Petionville Nós vamos fazer PEL Nós vamos fazer BOURED Nós vamos fazer RATO Nós vamos fazer BALET Para a comunidade de Petionville Para a comunidade de Petionville E que a responsável A comunidade de Petionville Jodi A partir de jodi Nós vamos fazer o material Leger Outro de BOURED BALET Para que nós vamos fazer A comunidade de Petionville O programa CNE na Kailan É o programa Iniciado Par A direcção Générale CNE Para que nós vamos fazer Deixar FATRA Em toda a zona Métropolitana Para que nós vamos fazer A comunidade de Petionville 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 Você está confiado, Magistra, para que o CNE tenha levado o padrão, você está confiado? Eu acho que não é uma fiação, nós trabalhamos em colaboración com o CNE, mas nós não somos capazes de fazer o CNE para fazer isso. Nós não somos capazes de levar tudo o padrão, nós não somos capazes de levar tudo o padrão. Eu acho que nós não somos capazes de levar tudo o padrão. Eu acho que nós não somos capazes de levar tudo o padrão, no centro-vile é fechado. Nós somos capazes de levar tudo o padrão mesmo, mas você pode levar tudo aí. Eu tenho uma hora que vamos pegar algumas dos bens, depois vamos pegar o pavossal, depois vamos pegar salomão. E depois vamos pegar a Pétionville. M. Chada. M. Chada. M. Chada, que é a nossa comunidade, Pétionville. Eu tenho a minha comunidade que é M. Normil. Rameau. Kester. Que é M. Kester. Normil. Que é o meu amigo, 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 o coordonante general, M. Jean Jérémy. Que é que é M. Jérémy? É o meu amigo. É o meu amigo. É o meu amigo, que é o meu amigo, a me dar por ser bel rato de responsáveis comuns, que é o meu amigo, Nós esperamos, com o material, que isso vai ser repotido na comunidade de Petrouville e contribuir a reduzir a quantidade de fatraso para quem ganha na comunidade de Petrouville. Eu sinto que os mercados estão ficando felizes. Eu sinto que vocês estão ficando felizes porque vocês estão ficando felizes. Nós esperamos que os mercados estão ficando felizes. Mas eu quero agradecer a CNE. Não se liga. CNE sempre está ficando felizes. E CNE, desde que o magistrado fez o CNE, a sua presente. Mas eu quero agradecer com o trabalho para o povo e a comunidade de Petrouville. Ok. Então, eu quero agradecer com o material. Eu vou fazer o material que eu vou falar com o General Machac. Eu quero agradecer com o material e o logístico. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL